Olá, tudo bem? Hoje eu venho com uma dica aqui, como você viu na foto, né? Toca, gorro, e o que acontece? Muito fácil, rapidinho, você pode fazer, tá bom? É dica mesmo, o que acontece? Olha aqui, esse aqui, eu fiz com o Urbano Baby, e por ser bem fininho esse fio, eu fiz com ele duplo, pra aproveitar um restinho de linha. Aí, aqui, tinha pouco, eu coloquei um Urbano junto com o Molete junto, né? Fiz duplo aqui. Olha aqui, ficou ótimo, aproveitando o restinho de linha. Fiz esse aqui, né? Com fio único, né? É o Molete também, ó, mostrando aqui pra vocês. Por que eu mostro com essa linha? Essa linha é onde a maioria de vocês, nos comentários eu tenho visto, tem facilidade de encontrar. Então, como o nosso canal é pra ajudar, cheio de dicas, eu tento da melhor maneira mostrar pra vocês, tá? Eu fiz essa aqui, só que não impede de você tá usando outras linhas, me procura no comentário aí, pra poder te ajudar. Mas você pode usar muitas lãs aqui, tá bom? Muitos, porque você pode encontrar muitas parecidas com essa, ok? E o que acontece? Importante, a agulha, ó, 5.5, que eu vou tá usando aqui, ok? Como vocês viram aqui, eu fiz, é a mesma coisa aqui, ó, como tá na foto, eu fiz elas iguaizinhas. Eu só andei a mais, e o que acontece, ó, né? As duas opções, como um gorro caído, como uma touca, tá? Esse é um tamanho adulto, só que por ter um pouquinho de elasticidade, né? Então, esse, pra qualquer tamanho adulto, pode ter certeza que ele vai ficar ótimo. A partir, assim, de um adolescente, a partir, assim, de 15 anos, né? Assim, também fica ótimo também, pode ter certeza. E você faz ela rapidinho, porque o ponto é muito fácil. Se você já gostou, curte aí. Claro, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, pra tá recebendo nossas dicas. Ah, eu não quero essa agulha. Mas, então, fica ligadinho, porque eu vou trazer muito mais outras receitas, com outras linhas e com outras agulhas também. Vamos lá, passo a passo. Ah, não se esqueça. Você fez a sua peça, quiser mandar pra gente, mande também, quero tá mostrando aqui. E o que acontece, siga a gente lá no Instagram e também na página do Facebook, ok? Vamos lá? De início, eu vou mostrar pra vocês. Se você só quer essa touca, como mostrou ali, claro que você pode tá medindo também o jeito que a pessoa quer, tá bom? Esse aqui, anota aí, esse aqui eu fiz no total de 19 fileiras. Esse compridinho, eu fiz 28 fileiras, tá bom? O que acontece? É bem prático, porque a gente vai andar 5 fileiras de aumento e o resto são todas iguais, então, é muito facinho, ok? Vamos lá? Ó, de início aqui, vou fazer um anelzinho macho. Eu vou mostrar só a sequência, tá bom? E volto sempre com a sequência pronta. Ó, eu vou mostrar algumas dicas pra iniciante, ok? Tá? Tô aqui com a minha agulha 5.5, o que acontece? Se o seu ponto é muito apertadinho, né? É difícil você fazer um ponto, porque o ideal não é que seja o ponto apertado nem largo demais. Mas, se por acaso o seu ponto é muito apertado, pega uma agulha 6.0, ok? Porque esse aqui é um ponto tranquilo, né? Nem apertado, bem tranquilo. Ó, aqui vou pegar, né? E vou fazer um anel mágico, que é aqui, ó. Eu peguei e só viro aqui, ó. Só viro esse ezinho aqui, tá? E vou trabalhar, ó. Tá dada a voltinha? Vou trabalhar aqui dentro dele, vou fazer já um ponto baixo, ó. Vou subir aqui, ó. Mais uma correntinha, ficando aqui. E vou trabalhar aqui dentro 11 pontos médios altos. Que é o que, ó? Dá uma laçada. Vou mostrar detalhado uma vez só esse ponto, ó. Eu dou uma laçada, venho, como se fosse um ponto alto, ó. Venho, aí eu dou uma laçada, né? Na laçada, eu tiro todos. Ó, eu vou fazer novamente, ó. Eu dou uma laçada, venho por baixo, pego. E venho aqui, dou uma laçada e tiro os três, ok? Ó, vou, puxo. Aí, aqui eu venho e tiro todos. Pontos altos médios, tá? Eu vou trabalhar 11, porque essas duas, esses dois pontinhos, né? O ponto baixo e a correntinha já vale o comum. Vou fazer 11. Ó, fiz no total, contando que esses dois pontinhos, 12 ficou no total. O anel mágico é bom, ó, porque aqui eu vou vir e vou ajustar, ficando, ó, o miolinho apertado. Vou vir aqui, ó, sempre quando eu termino a carreira. Só que essa aqui, ó, na correntinha, eu vou vir com ponto baixíssimo, tá? Ó, eu quero atenção aqui pra vocês, como a gente sempre vai iniciar uma carreira, ok? A gente sempre vai fazer uma correntinha. Aqui na base da correntinha, que vai valer um ponto aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixo, tá? Isso aqui vai ser válido como um ponto, ok? Pra você não perder a numeração, marcadorzinho. Nem que seja um pedacinho de linha, se por acaso você não tiver um marcador, né? Um pedacinho de linha. Esse já é o meu primeiro ponto. Qual é a sequência, ó? Eu venho aqui com ponto médio alto no mesmo e vou fazer. Então, significa que ficou dois pontos nessa base. Então, em cada base, ó, tem aqui a base, outra base. Em cada base, eu vou fazer dois pontos médios altos, ó. Tá? Ó lá. Dois em cada um, dando toda a volta. Olha, voltando aqui com vinte e quatro, ó, dois em cada um. Aqui onde tá o marcadorzinho, vou fazer o ponto baixíssimo, né? Fizemos duas fileiras, né? E agora, vamos para o quê? Iniciar a terceira. Olha aqui, eu vou fazer a mesma coisa pra botar uma correntinha. E no mesmo, fazer um ponto baixo, tá? Esse vai valer como um ponto aqui, tá? Como se fosse um médio alto, ó. Por um marcadorzinho. No mesmo, eu vou fazer o médio alto, tá? Ó lá. Agora, no próximo, eu vou fazer, ó. No próximo, a base, um médio alto sozinho. E no próximo, eu vou fazer dois juntos. Ó. Você vê que eu faço bem tranquilo, não é largão nem muito apertado. No próximo, sozinho. Então, a sequência é assim, ó. Um ponto médio sozinho, depois, dois juntos. Um sozinho, dois juntos. Essa é a sequência da terceira. Ó, voltando, ó, dá certinho, ó. Termino com dois, porque eu termino com um sozinho, porque aqui tinha dois, né? Ó, fica dois, um, dois. Termino aqui, vou pôr o baixíssimo aqui, aonde tá o marcadorzinho. Baixíssimo. E pra subir da mesma maneira, né? Ó, uma correntinha. E aqui no mesmo, o ponto baixo. Vou pôr o marcadorzinho aqui no meu ponto inicial. Agora, a sequência aqui, né? Foi uma, duas, três, na quarta. Ó, no mesmo, vou pôr, ó. Pôr o médio alto. Então, nessa sequência aqui, ficou dois no primeiro. Vou fazer um sozinho em uma base. E outro sozinho em outra base. Ficando, né, esses dois sozinhos. Vou fazer dois juntos. Um sozinho. Um sozinho. Essa é a sequência, tá bom? Dessa aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Nessa quarta aqui, né? O que acontece, ó. Dois juntos. Um sozinho, dois juntos. Ó, não. Dois juntos. Dois sozinhos. Um, dois. Juntos. Um, dois. Tá bom? Ó, terminei aqui a quarta. A gente vai pra quinta volta e última de aumento. Vem aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer a mesma coisa. Uma correntinha e um ponto baixo aqui no primeiro. E no mesmo, vou fazer também o médio alto. Ficando dois. A sequência agora é assim, ó. Coloquei os dois juntos aqui. No próximo, eu vou fazer um sozinho. Ó, vou fazer um monte sozinho, vou contando, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Essa sequência é dois juntos, seis em cada base e dois juntos. Aí, agora, eu vou seguir com seis. Um em cada base. Ó, cinco voltinhas feitas. Termino aqui, ó, no ponto baixíssimo aqui pra encerrar. O importante, a partir de agora, todas as voltas têm que ser os mesmos pontos de ponto. Eu conto. Eu venho aqui, vou conto, conto todos. E depois, às vezes, eu conto porque se der alguma coisa errada, eu volto pra dar uma ajeitadinha, tá? Uma dica. Mas, o importante, o marcadorzinho vai te ajudar bem pra que você consiga fazer a sequência correta, ó. Tem que subir retinho, né? Sempre, ó. O que você tem que lembrar aqui, aqui, ó. Que você fez. Claro que você pode tá fazendo também o ponto direto. Pegar aqui, ó. E fazer da volta. Aqui mesmo, nessa, um ponto médio, ó. Aqui, fica contando como um. Se você achar difícil dessa maneira que eu fiz com uma correntinha, tá? Ó. E o que acontece? Eu vou seguir assim pra mostrar pra vocês, ó. Todos agora, você vai andar com ponto médio. Em todos, ó. Em todos pontos médios altos. Todos. Aqui no primeiro marcadorzinho. Ó. Ele fica mais grossinho porque você voltou, tá? Então, eu vou andar assim, ó. Em todos, ó. Ponto médio. Altos em todos. E assim, vão ser todas as voltas. Eu vou dar toda a volta. Põe aqui, ó. Marcadorzinho ponto baixíssimo. E volto tudo de novo. Sempre com a mesma quantidade de pontos. Cuidado pra não aumentar aqui. Ó. Voltando aqui, né? Fiz essa. Ó. Você toma muito cuidado porque aqui, ó. Eu volto aqui com ponto baixíssimo. E o que acontece, né? Ó. Coloquei só um em cada base. Vamos andar assim ela toda, né? Aqui eu fiz, ó. De início. Vou mostrar como eu faço normalmente. Que eu fiz nessa aqui, tá? É. O ponto de início. Eu fiz igual os do início. Que é uma correntinha, né? E um ponto baixo. Eu contei esse como o primeiro. Aqui eu coloquei já o médio de início. Porque se ficar mais fácil pra você fazer a contagem, tá bom? Tanto faz. Essas duas maneiras, ó. Aí, o próximo ponto médio alto. O próximo ponto médio alto. Vamos andar só assim. O importante é que a mesma quantidade sempre dê. Tanto que até eu faço, eu contando. Olha lá, ó. O encontro, ele tem que subir retinho, ó. Você tá vendo, ó? Um pontinho, ó. Um na sequência do outro. Ele tem que subir, tá bom? Ok? Tudo com a mesma quantidade. Ó. Ele subiu e ficou com a mesma quantidade. Fica assim. Você vai descer. Vai descendo, tá bom? A mesma quantidade de pontos até o fim. Ok? Ó. Fica assim. Fica um levemente, ó. O encontro. Fica um levemente encontro aqui, tá bom? Mas nada que mostre, tá bom? Olha aqui o que acontece. Nesse marrom, pode pôr um pompom também. Fica bem livre pra você fazer o que você quiser, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dessa dica. Não tem como dar errado. Muito fácil. Você colocando a agulha, seguindo os cinco aumentos e andar aí o tamanho que você quiser. Quer deixar ela bem compridona e caidona atrás? Ótimo, ok? Manda sua foto pra gente ver. Não esquece de curtir, se inscrever. Fala com a gente aí pelas redes sociais, nos acompanhando, tirando dúvida aqui nos comentários, ok? E não se esqueça, entra no nosso canal, dá uma olhada nos vídeos cheio de dicas, cheio de receitas maravilhosas, fáceis, ok? Te espero até a próxima.